Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Feira do Alumínio Vou buscar uns preços dos alumínios, mostrar o que tem de algumas novidades Espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos lá Ó gente, esse banco aqui tá com esse kitzinho, ó Vem o café, o açúcar e o de coar Fica de quanto? Quinze Quinze reais, ó Vem com o coador de café Quinze reais Tudo são café e açúcar Tá com o kitzinho aqui de peneiras Esse daqui fica de quanto? Quinze Quinze também Vem com quatro peneiras Tem azul, rosa, lilás E tem essas escorredeiras também assim Essa assim fica de quanto? Essa de dez Dez reais, uma unidade dessas E tem também Essas, as cassarolas separadas de dez também Tem esse cuscuzelho que dá pra fazer por dentro também Essa assim fica de quanto? Vinte e cinco Hoje tem forma de bolo que eu já mostrei Tem os veintes que é forma churrasqueira E tem os kitzinhos de tachos também Vem com três Essa é de quanto? Sessenta reais, gente Um kit com três tachos Tem as panelas coloridas pra cá Tem azul, laranja, verde E tem os mops, ó De várias cores E tem também os de pendurar a panela Eu vou perguntar no valor Ó, gente Quarenta reais os penduradores de panela E cinquenta e cinco os mops Tem pra cá também E tem ele no preto Sete, três, vinte e dois Não, na frente, né? O DDD 81, né? Nove, sete, três, vinte e dois Trinta e cinco, dezenove Trinta e cinco, dezenove Pronto, gente Qualquer coisa vocês entrem em contato E também ele tem essas partes de caneca Os cortadores Essa aí, essa rojo Essas Com o que que ele aqui tá de dez reais Tem no preto e no vermelho Tem as frigideiras com tampa Tá de quanto? Vinte e cinco reais as com tampa Tem os kitzinhos também Essa cuscuzera aqui fica de quanto? Sessenta E essa aqui que é de fazer bolo Sessenta Sessenta também, gente Então, essa é bem diferente E elas são com tampa de vidro Ó Aqui tem várias Cozinhas separadas Tem os kitzinhos de papeiro Fica Treze reais Ó, tem as formas de bolo Tem os corredores Os corredores de macarrão Tem arroz Tem os kitzinhos com três Formas O kitzinho com três Vinte e cinco Tem depósito de plástico Tem chaveira Tem os Tem os bolo de candão Esse daqui fica de quanto? Quarenta reais, gente Quarenta reais E aqui também tem os kitzinhos de De alumínio Assim Esse aqui fica Quatro Cinquenta reais Quarenta reais Tem as de fazer De Fever leite Eu vou deixar passando Os videozinhos aqui A vocês É quarenta reais Que eu já comprei É Que funciona mesmo Que é alumínio partido, gente O leite sobe E sai por aqui, ó Eu vou deixar aqui passando O que eu já fiz Tá, tchau Ó, gente E tem aqui também os kits Com as tampas de vidro O de tampa de vidro Fica quanto? Cento e cinquenta Tem esses assim Com esses alumínio Bem reforçados E tem o kit de alumínio Batido O de alumínio Batido Fica quanto, moça? Quarenta E eles tem tampa de vidro E eu vou lembrar Se eu deixar Lembrar Eu vou deixar na tela Passando aqui Como faz Como fica o leite Quando ferva assim Tem os que estão ali De silicone Deixa Nove e três Meia nove Meia nove Nove e nove Nove e nove Trinta e um Trinta e um Aí o DDD é oito e um, né? Oito e um Pronto, gente Eles entregam em excursão Qualquer coisa Vocês entram em contato Algumas pessoas que eu não perguntei Eu preciso Aí vocês perguntam Porque senão fica chato Tem muita coisa, né? Pra estar perguntando O valor de tudo Olha, gente Olha, gente Esse banco aqui Tem vários tamanhos De cuscuzé De várias cores também Esse tamanho maior De quanto? Dezoito reais Tem ele no estúdio amarelo Tem no rosa Tem ali no laranja Que é bom Que dá pra fazer os Conjuntinho, né? Com os kits coloridos Tem aqui os kits Com três Esse aqui fica de quanto? Trinta e oito E tem ele assim Que tem esse alumínio Mas olha esse tamanho aqui Que é mais grande Tem os tamanhos menores Olha, tem esse tom de azul aqui Que também Que tá bem bonito Tem as peitinhas Dezoito reais também Tem as cafetérias Tem esse aqui Tem azul aqui Que ele é muito lindo Esse daqui Esse aqui O alumínio É mais reforçado Tem esse tom de azul É É lindo Esse daqui Esse daqui Fica quanto? Setenta e cinco reais Esse daqui, gente Esse aqui também É setenta e cinco azul Ó, os baldes de lixo Tá de vinte e dois reais Tem de várias cores Tem preto Amaralho Vermelho Tem verde Vinte e cinco Trinta e cinco Aqui as bacinhas de Leteira Trinta e oito As leteiras Vem com três Essas daqui Tem pra cá Tem pra cá frigideira Tem antiaderente Tem normal Vinte e oito Vinte e oito Gente, essas daqui Caldeirões Tem uns que tem ali Colorido Aquele branco ali Amaralho Tá bem bonito Tem várias coisinhas aqui Tem um cartãozinho de contato Pode dizer Oito e um Vinte e quatro Oito e um Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e quatro Aí o dedo é de oito Pronto, tá Obrigada Ó, gente Essa aqui Banca aqui Tem vários tipos De churrasqueira Cento e trinta Né, moça Essa daqui Cento e trinta E a menorzinha A partir de quanto? A partir de oitenta e cinco Gente Essas daqui E tem essas daqui Também que tem O pegador na grelha Também Que é bom depois Pra trocar o cavão Essas daqui Que tem o pegador na grelha Noveenta reais Ó, e tem vários tamanhos Delas E vem também O pé separado O pé separado Fica quanto? Trinta reais E tem vários aqui Tipo de Das frigideiras De alumínio Bateia Tem essa de ovo Essa sim Fica de quanto? Vinte Vinte reais Gente Tem elas mais fundas Tem ali Elas Vai, ó E tem os kits O kit de Com a panela Com a tampa de vidro Cento e cinquenta Gente Vinte reais Então, desce esse aqui E tem os tipos Esse daqui Fica quanto? Cento e oitenta E cento e nove Cento e oitenta E cento e nove Daquele de lá Que é a tampa de vidro Eu mesmo desse Sendo que esse aqui A tampa não é de vidro Os cusco Os cusco Os cusco Cusco está de quanto? Cinquenta reais Olha, gente Deixa eu abrir Cinquenta reais Eu posso fazer A leiteira fica quanto, moça? Essa? A leiteira é essa Cinquenta reais também E tem aqui a estapa Tem essa que é tipo churrasqueira Tem até a estapa Tu tem que achar Não se é de ponta? Tem